Há alguns anos, não será mais necessário um útero de uma mulher para o nascimento de um bebê. Uma máquina irá fazer isso. Quem anunciou isso foi o cientista Hashim Auele. Seu anúncio foi referente ao projeto da primeira instalação de úteros artificiais do mundo, chamada Actolife. Essa instalação de úteros artificiais será capaz de fornecer o mesmo ambiente, nutrientes e as condições necessárias para uma gestação normal. Essa instalação será capaz de fabricar 30 mil bebês por ano. Talvez isso seria uma solução para os países que possuem uma baixa natalidade, como Japão e Coreia do Sul. Mas não acaba por aí. Segundo Auele, você será capaz de escolher a cor dos olhos, dos cabelos, a altura, força, inteligência e até evitar que o bebê tenha doenças geneticamente hereditárias. Acredita-se que essas instalações de úteros artificiais podem se tornar realidade daqui a 10 anos ou mais, se as restrições éticas forem removidas.